Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos falar do Corinthians porque tem volante novo colando no pedaço O volante Matheus Jesus de 22 anos e já realizou exames médicos na tarde desta quarta-feira para assinar contrato com o Timão Após se destacar pelo Oeste no Campeonato Paulista e ter feito 6 gols, o Matheus Jesus será comprado pelo Corinthians Ele pertence ao Estoril de Portugal e ainda discute o tempo de contrato com o Timão, que pode ser de 3 a 4 temporadas Após passar por avaliação ortopédica, o jogador falou e comentou sobre o fato de ter sido comparado pelo técnico Fábio Carilli com o Paulinho Ex-jogador do Corinthians que atualmente está no Guangzhou Evergrande da China No Timão, o Matheus Jesus terá forte concorrência no setor em que ele joga A equipe conta com o Junior Urso, com o Ramiro, com o Tiaguinho e também com o René Junior, que está se recuperando de uma cirurgia Como ainda aguarda o desfecho da negociação e assinatura do contrato, o Matheus Jesus adotou um tom cauteloso E evitou mandar um recado para a fiel torcida para não criar expectativas, disse ele Na manhã desta quarta-feira, o presidente corintiano André Sanches tratou a contratação como questão de tempo Com passagens por Ponte Preta, Santos e Gamba Osaka, do Japão O Matheus Jesus será o 13º reforço do Timão para esta temporada O valor que o clube desibossará para comprá-lo é mantido em sigilo O Corinthians então vem se reforçando, vem mantendo um elenco muito forte O Timão desde sempre teve um elenco muito competitivo, muito forte E esse ano está buscando reforçar ainda mais esse elenco Está na final do Campeonato Paulista, tem outros campeonatos chegando por aí Então a diretoria do Corinthians está buscando reforçar o seu elenco Está tentando dar mais peças de qualidade para o Fábio Carilli O Corinthians, na minha opinião, tem um elenco muito forte, tem um elenco de qualidade Apesar de nos últimos tempos não estar bem entrosado Não estar conseguindo se entrosar agora, digamos assim O Fábio Carilli está conseguindo acertar esse time do Corinthians agora E creio eu que com a chegada de mais um reforço para o Timão Essa equipe do Corinthians vai ganhar muito em qualidade Porque o Corinthians já é uma equipe que tem qualidade Já que o meio campo forte tem um ataque que está se mostrando muito forte Esse Gustavo vai ser um jogador que vai dar muitas alegrias para o torcedor do Corinthians Vocês podem guardar isso aí que eu estou falando Porque o Gustavo vai dar muitas alegrias ainda para o torcedor do Corinthians É um jogador novo, é um jogador que quer jogar bola, que tem vontade de jogar bola Então eu acho que esse Gustavo, esse atacante do Corinthians Vai dar muitas alegrias ainda para o torcedor do Timão E essa chegada do Matheus Jesus vai fortalecer bastante ali O meio campo do Corinthians, ele é um volante Creio eu que ele joga um pouquinho mais recuado ali Para estar ajudando na marcação Então eu acho que esse meio campo do Corinthians vai ganhar ainda mais em qualidade Já é um meio campo forte, é um meio campo que tem qualidade É o ponto forte do Corinthians hoje É o meio campo, eu vejo o meio campo do Corinthians Muito forte, muito sólido, com o Ralf Tem o Jadson, tem o Sornosa Que agora está conseguindo se encaixar bem nessa equipe do Corinthians E creio eu que com a chegada do Matheus Jesus O Corinthians vai ganhar muito em qualidade Só que ele vai ter que brigar muito nessa equipe do Corinthians Porque como eu disse, essa equipe do Corinthians Esse meio campo do Corinthians tem muita qualidade Então ele vai ter que brigar muito para conseguir um espacinho ali nessa equipe E creio eu que com o passar do tempo e com o passar dos dias O Matheus Jesus vai ser bem utilizado pelo Fábio Carilli Que vem fazendo um ótimo trabalho nessa equipe do Corinthians Então o Corinthians anunciando aí Ou quase anunciando mais uma contratação para essa temporada Mais um reforço E espero eu que o Matheus Jesus se dê muito bem nessa equipe do Corinthians É um menino novo e tem muita coisa para jogar aí pela frente ainda Então espero que ele se deslanche aí no Corinthians para o futebol mundial O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido Se você curtiu não se esqueça de deixar aquele like marotaço Se inscreve no canal se você for novo Compartilha esse vídeo para os amigos Para eles ficarem por dentro de todas as informações e todas as notícias E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus